Você sabe qual é a diferença entre Senado e Câmara dos Deputados? Não é tudo igual? Não é. Eu vou te explicar. A primeira diferença é que os senadores representam as unidades da federação, isto é, Estados e o Distrito Federal. Já os deputados representam a população. Cada Estado e o DF tem três senadores. Já o número de deputados varia de acordo com o tamanho da população, entre o mínimo de 8 e o máximo de 70. Ao todo, são 81 senadores e 513 deputados federais. Os senadores têm mandato de oito anos e os deputados, de quatro. Sempre que tem eleição, são eleitos todos os 513 deputados. No caso do Senado, em uma eleição são escolhidos 27 senadores e na outra, 54. Neste ano, serão 27. De maneira geral, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora. Ali começam a tramitar os projetos de lei enviados pelo Presidente da República, além dos projetos dos próprios deputados. Vale lembrar que projetos de autoria de senadores são votados primeiro pelo Senado. Como isso é menos comum, o Senado fica conhecido como a Casa Revisora. Ele analisa, revisa, os projetos já aprovados na Câmara. Mas atenção, se os senadores fizerem alterações, esses projetos voltam para a análise dos deputados. É a Câmara que autoriza ou não a abertura de processo de impeachment de Presidente da República. Cabe ao Senado julgar o Presidente após a autorização da Câmara. O Senado também tem outra função exclusiva. É responsável por aprovar ou não as indicações de autoridades, como ministros do STF e outros tribunais, dirigentes de agências reguladoras, presidente do Banco Central, além de embaixadores. Viu como o Senado e a Câmara se complementam?